Como equilibrar o fato de manter o plano no trade e não deixar um trade no lucro dar prejuízo? Não, você tem que fazer o trade. Antes de fazer o trade, cara. Antes. Vamos dizer que eu fosse fazer a compra aqui. Que eu fosse seguir a dúvida do Tanaka, se vale a pena comprar ou não vale comprar. Aí eu penso assim. Bom, tá bom. Eu vou comprar. Vamos dizer que eu decida que eu vou comprar. Eu vou comprar. Qual o plano de trade? Eu não dei a ordem ainda. Eu não posso dar a ordem ainda. Por quê? Porque eu não sei o meu plano de trade. Como eu vou pegar... Primeiro você entra no avião, já com todos os planos. Para onde você vai? Para onde você... Qual aeroporto que você está saindo? Para qual aeroporto você vai? Quanto combustível tem que ter? Qual a direção que você vai passar? Qual a altitude que você vai voar? Quantos passageiros tem no avião? Tudo isso você sabe antes de sequer você subir no avião. Você não sobe no avião e fala assim. Primeiro eu subo no avião, pego o avião, decolo numa pista e falo assim. Tá bom, para agora? Para onde é que a gente vai? Isso não existe. Isso não existe. No entanto, as pessoas acham que vão fazer trade assim. O cara olha e fala assim. Pô, aqui está dando... Compra. Vamos dizer que estiver dando uma compra clara. Aqui está dando uma compra clara. Vou comprar. O cara compra. Bom, aí ele primeiro comprou. Tá bom. Agora, o que ele vai fazer? Aí primeiro que o cara comprou, ele não sabe quanto de financeiro ele está arriscando. Ele não sabe nada. Por quê? Porque ele simplesmente, por impulso, fez a compra. Então, isso é um absurdo. Não se faz. Quando eu vou fazer um trade, a primeira coisa eu vejo. Tem sinal para trade. Vamos dizer que tivesse aqui um sinal claro. Aonde vai ser a entrada do meu trade? Na superação dessa máxima. Suponto. Beleza. Tá bem. Então, eu vou botar uma ordem de compra em 41 e... Sempre dou uns centavinhos acima. 41 e 20. Beleza. Show. Aonde está o meu stop? Isso é fundamental. Aonde está o meu stop? Está aqui? Ou está aqui? Porque se estiver aqui, a quantidade de ações que eu vou comprar ali em cima é totalmente diferente de se o meu stop estiver aqui. Completamente diferente. Por quê? Porque eu tenho que saber quanto de financeiro eu estou arriscando nesse trade. Qual o meu risco financeiro? Bom, aí vamos supor que eu tenha um risco financeiro que eu possa arriscar nesse trade aqui de R$4.000. Então, R$4.000 é o meu risco financeiro. Ponto. Beleza. Se eu botar o stop aqui, o número de ações que eu vou comprar é X. Se eu botar o stop aqui, é X pela metade ou por um terço. Na verdade, vai ser menos de um terço. X por um quarto. Mas o risco financeiro que eu estou correndo é exatamente o mesmo. R$4.000. Muito bom. Tá bem. E aí, onde que eu vou sair? Ah, não. Não tem saída mesmo. Eu entro no trade. Eu vejo isso muito comum. É muito comum. Entro no trade e deixo a vida me levar. Onde que for foi. Ah, é? Tá bom. Você tem um risco financeiro de R$4.000. Aí, o troço faz isso aqui. Abre uma barra como essa. E você tomou R$4.000 de prejuízo. No final, você estava com lucro. Isso aqui pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Pode acontecer ali. Pode acontecer aqui. Entendeu? Pode acontecer a qualquer hora, galera. Um gap. O mercado, ele é 100% imprevisível. Então, você não tem como saber o que vai acontecer. Logo, eu tenho que ter, pelo menos, defesas para o meu alvo. Qual o meu alvo disso aqui? Bom, levando em conta que eu tenho uma resistência logo acima. Essa aqui não pode ser meu alvo, né? Não dá. É basicamente onde eu estou comprando. Mas eu tenho essa resistência. Eu tenho este. Essa projeção aqui, que eu nem lembro do que foi. Mas tem essa projeção. Eu posso trabalhar com esse alvo ou com aquele. Bom, então eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer uma parcial aqui. De... Aí eu tenho que ver quantas ações. Vamos dizer que eu comprei mil ações. Comprei mil ações aqui. Eu vou fazer uma parcial nesse local. Ou próximo dele. Em R$43,50. Não precisa ser R$156. Em R$43,50. Eu vou fazer uma parcial de 700 ações. E vou aproximar o stop. Esse é o plano. Isso é tudo. Eu ainda não botei a ordem. E... Quando chegar aqui em cima. Eu vou liquidar as últimas 300 ações. E fim de jogo. Esse é o plano. Agora eu pego isso e escrevo. Ah, campus. Mas, poxa, é necessário escrever? Sim. Porque você hoje lembra. Na hora que o troço estiver comendo solto no meio da briga do tiroteio. Você não vai lembrar. Ou pelo menos você não vai ter essa certeza. Então, eu pego e escrevo o trade. Boto a ordem. Boto o stop. Escrevo numa folha de papel. Compra BBAS 3. Tantas ações. Risco. Tantos mil reais. Stop. Em tanto. Alvo 1. X. Alvo 2. Y. Quantos de ações eu vou executar no alvo 1. Quanto de ação eu vou executar no alvo 2. Ponto. Agora eu boto a ordem. Certo? Sempre. Em opções. A mesma coisa. Vou montar uma estrutura em opções. Show de bola. Quanto que eu vou sair? Quanto que eu posso arriscar? Em opções. Muitas vezes é mais fácil. Porque você já tem o valor todo ali. Vamos dizer que eu comprei uma estrutura que custava mil reais. Geralmente da forma como eu trabalho. O máximo que eu posso perder são os tais mil reais. Então é mais fácil. Beleza. Quanto que eu vou sair? Eu não quero perder os mil reais. Estou arriscando mil reais. Mas eu não quero perder mil. Aqui eu estou arriscando quatro mil. Mas eu não quero perder quatro mil. Se der um sinal aqui no meio do caminho. De que eu estava errado. Eu não vou esperar bater nos tops. Porque os quatro mil vão para o lixo. Não. Se der um sinal aqui. Claro. Nítido. Óbvio. De que isso aqui não vai evoluir. Eu vou sair do trade antes. Quatro mil. É o meu stop máximo. Nas opções. Mil reais. É o meu stop máximo. Aquilo que eu posso perder. Tá. Então. Deu o movimento. Chegou. Eu vou fazer o montar a estrutura. Bom. Eu vou botar uma estrutura de mil reais. Eu tenho potencial de ganhar. Sei lá. Dois mil reais. Chutando aqui uma coisa qualquer. Bom. Cinquenta por cento. Eu saio. Então cinquenta por cento. De dois mil. Mil. Cinquenta por cento. De stop eu saio. Cinquenta por cento. De mil. Quinhentos. Se der quinhentos prejuízos. Eu saio. Ponto final. Na hora que bater esses números. Estou fora. A experiência vai ditar isso pra você. Se você não faz isso. E eu tenho certeza absoluta. Que noventa e nove por cento de vocês não fazem isso. Vocês vão perder muito dinheiro no mercado. Porque sem esse planejamento. Vira guerra. Briga de foice no escuro. Tá. Você pega vários ceguinhos. Bota uma venda pra completar. Pra ele não ver nem vulto. Bota numa sala escura. Dá uma foice na mão de cada um. E fala assim. Agora mesmo. Briga aí. Resultado não é bonito. Espera aí. E aí